Marimela Mariaísinha, minha vizinha Lá de cima do quinto andar Camisolas com três argolas Faz para o noivo, que é militar Camisolas com três argolas Faz para o noivo, que é militar Maria Alva já com entradas passam na rua a subiar Maria Alva já com entradas passam na rua a subiar Soltam vivas as raparigas que de longe os veem passar Soltam vivas as raparigas que de longe os veem passar Dona Inácia de Samutrácia faz babetes para se entreter Dona Inácia de Samutrácia faz babetes para se entreter Com colchetes, com ramalhetes, desde a alva à noite romper Com colchetes, com ramalhetes, desde a alva à noite romper Dona Olga, que tanto empolga, quem a viu suspirar valer Dona Olga, que tanto empolga, quem a viu suspirar valer Bordadeira, tão bordadora, nesta rua não torna a ver Bordadeira, tão bordadora, nesta rua não torna a ver Ó da marcha, ó da marchinha, vai a procissão a passar Ó da marcha, ó da marchinha, vai a procissão a passar São as noivas numa pileca, sempre, sempre, sempre a bordar São as noivas numa pileca, sempre, sempre, sempre a bordar São as noivas numa pileca, sempre, sempre, sempre a bordar São as noivas numa pileca, sempre, sempre, sempre a bordar Tchau, tchau. Tchau, tchau.